Olá, boa noite. Recentemente, na Semana Nacional do Trânsito, um acidente envolvendo um ônibus na capital paulista feriu sete pessoas, todos passageiros do coletivo, sendo que uma das vítimas teve que ser socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, com traumatismo craniano. O inusitado acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã e, segundo o depoimento do cobrador do coletivo, o motor do velho e carcomido veículo da frota paulistana começou a soltar muita fumaça, por estar pegando fogo. Sem pestanejar, com o ônibus em movimento, o motorista abandonou seu posto, pulou em plena avenida, deixando os passageiros à própria sorte. Enfim, solidariedade, nem pensar. Esse é o sinal dos novos tempos. Isso é lamentável, gente.